Entre em um mundo onde heróis são forjados e lendas ganham vida, escolha sua facção e mergulhe em uma variedade de classes distintas, desde guerreiros imponentes até magos místicos. Personalize seu herói com armaduras épicas e habilidades únicas, desafie-se em masmorras perigosas e derrote monstros lendários. Cada batalha é uma oportunidade para testar sua coragem e habilidade. Prove sua força em batalhas PVP intensas e conquiste a glória. Em Warspeer Online, a jornada nunca termina.